Com uma proposta diferenciada de seus concorrentes, o Renault Logan foi lançado no mercado brasileiro para satisfazer as necessidades do consumidor, que precisava de um carro espaçoso, mas que tivesse um preço acessível. Agora a Renault mais uma vez voltou-se para o consumidor para melhorar ainda mais o Logan. Ele está com um design mais moderno, mais ergonomia, equipamentos diferenciados e ainda mais silencioso. O Logan foi um veículo que nasceu para ser sedã, por isso, a equipe de design da Renault optou por suavizar e arredondar algumas linhas, dando mais modernidade ao veículo. O que já era grande está ainda maior. O sedã ganhou 3,9 centímetros de comprimento por conta dos novos para-choques. A grade frontal está ampla e conta com filetes horizontais na cor cinza. Nela se destaca um friso cromado, marca registrada de todos os modelos. Os faróis também estão diferentes, como a traseira, que ganhou nova tampa do porta-malas com aerofólio integrado. O para-choques também foi redesenhado, assim como as lanternas. O interior do Logan também recebeu incrementos. O painel está mais bonito. O acabamento e os materiais utilizados, como plásticos e tecidos, estão com padrão superior, trazendo ainda mais requinte. A prova de que os consumidores participaram do processo é que, atendendo a pedidos, os botões de acionamento elétricos dos vidros foram transferidos para a porta. O novo Logan será comercializado com duas conhecidas opções de motorização. O 1.0 16 válvulas Hi-Flex, que rende 77 cavalos a álcool e 76 cavalos a gasolina para as versões Authentic e Expression. E o 1.6 Hi-Torque, que produz 95 cavalos de potência com álcool e 92 cavalos para a versão Expression. Mesmo na versão de entrada, o Logan já vem com equipamentos importantes, como para-choques na cor da carroceria, conta-giros, rodas aro 14, alarme sonoro de advertência de luzes acesas, porta-copos no console central e brake light. Já a versão Expression tem como itens de desembaçador do vidro traseiro, banco do motorista com regulagem de altura, acabamento interno diferenciado, frisos laterais na cor da carroceria e iluminação no porta-malas e porta-luvas. Também é possível equipar o Logan com alguns pacotes de opcionais. O PEC Conforto, por exemplo, traz ar-condicionado, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, vidros elétricos dianteiros, travamento das portas à distância, sistema de travamento automático das portas a 6 km por hora, faróis de neblina e computador de bordo. Já o PEC Segurança conta com airbag duplo, freios ABS, volante revestido em couro, entre outros itens. O PEC Conforto 2 também agrega vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos na cor da carroceria, alarme e rádio MP3 com controle no volante. Ainda é possível acrescentar rodas de liga leve 15 polegadas. O Logan continua com a vantagem do seu baixo custo de manutenção. Além disso, o modelo tem garantia de fábrica de 3 anos, uma vantagem diante de seus concorrentes. A Renault conta com esse lançamento para ajudar a conquistar a participação de 7% do mercado em 2010, comercializando 35 mil unidades. A Renault conta com esse lançamento para o garrão de 4 mil unidades. A Renault conta com o garrão de 5 mil unidades. A Renault conta com o garrão de 4 mil unidades. Obrigado.